Você me perdi o tempo, e eu parei muito tempo, foi tão lento prazo e não faço Mas tu se perdeu o tempo, e a todo mundo me deu E você já vai, tem 60 segundos, um minuto, tem 60 minutos, uma hora, 24 horas no dia Amanhã essa noite é se o tempo vai acabar, o tempo vai acabar Tem gente que diz que tem tempo, tem gente que diz que não tem tempo Tem gente que diz que quando o tempo passa, a minha dor passou Porque o tempo não para Porque o tempo não para Tem gente que diz que tem tempo, tem gente que diz que tem tempo Tem gente que diz que tem tempo, tem gente que diz que tem tempo